Fala meus queridos inscritos aqui no meu canal no youtube se você ainda não é inscrito já se inscreve a gente vai falar hoje de vale a pena você comprar um terreno sem escritura sem matrícula sem registro só o contrato de compra e venda bora pro vídeo lembrando que esse vídeo é patrocinado pelo fórmula chave fórmula chave a forma mais simples mais rápida mais barata mais vantajosa de você ver sua casa mesmo que você não tenha um real no bolso uma das perguntas que as pessoas mais fazem para mim joab eu posso comprar um terreno sem ter escritura matrícula é qual os riscos e se vale a pena comprar vamos lá gente a grande maioria dos brasileiros uma boa parte dos brasileiros moram em lugares que eles compraram aquele terreno aquele contrato de compra e venda de alguém e muitas das pessoas precisa ter uma ideia de como comprar da forma correta sem se prejudicar tendo em vista que só de você comprar um terreno uma área uma casa que seja tem que ter documento já é um risco e você sabe disso só que tem pessoas que querem correr esse risco e eu entendo tá eu entendo o pô o sonho das pessoas tem uma casa muito das pessoas não consegue ter uma casa mas consegue ter um terreninho ali de contrato de compra e venda qual é o segredo de você comprar um terreno assim pelo menos se você está comprando um terreno uma área grande ali né aqueles loteamentos que às vezes abre né que acontece tem que tomar cuidado porque às vezes a pessoa que está vendendo para você ela invadiu aquela área ela tomou posse daquela área ela não poderia nem está vendendo e às vezes ali já tem um dono que tem registro que tem uma escritura então essa compra sua acaba se tornando uma invasão nessa acaba sendo posseiro e isso que você tem que tomar cuidado quando você comprar um terreno de contrato de compra e venda tenta saber a origem se tem mais pessoas próximas que também compraram quantos anos elas compraram eu não vou julgar você que compra porque eu por segurança jamais falaria para você comprar porque é uma coisa que você perde valor às vezes é uma coisa que vale 100 mil reais mas para você vender vai defender por 30 por 25 porque realmente as pessoas não valorizam algo sem documento mas as pessoas compram né a gente tem no brasil inteiro pessoas que compram e precisam comprar porque precisam morar é a única forma de elas ter as casinhas delas e tal então a forma de elas comprarem e conquistarem a casinha delas elas comprando essa casa ou esse terreno tá depois vou fazer um vídeo só sobre casa comprando essa posse elas passam a ser dono então se você for comprar um terreno de contrato de compra e venda saibam sobre os seus vizinhos se eles compraram faz tempo quanto tempo que se você for o novo único você trazer está correndo está pagando uma coisa própria pessoa que não tem nada a ver com o terreno a pessoa simplesmente passou uma máquina ali está vendendo pra você existe muito isso e aí às vezes você compra um negócio que já tem um dono registrado e se há um dono ali daquela área registrado que tem escritura me perdoe você é um invasor você está cometendo até um crime de invasão tá e você vai perder você vai perder o seu dinheiro vai perder a posse desse desse terreno então você tem que tomar muito cuidado eu já tive um terreno de contrato de compra e venda que não tinha escritura porém existe um bairro chamado jorge wetter aqui na minha cidade jorge wetter e eu comprei esse terreno sem ter um real no bolso fui lá é conversa direto com o dono só que bairro inteiro cerca de 10 mil famílias já morava no bairro bairro tinha esgoto tinha água encanada é tinha asfalto tinha tudo então já era um bairro formado então o risco meu era zero porque ninguém ali possui escritura e a prefeitura local de peró onde eu morava onde morava não onde eu comprei esse terreno eu nunca usei esse terreno pois eu vendi o preço até mais caro comprei por 26 vendi por 45 mil reais então todo mundo ali não tinha ea própria prefeitura estava buscando as pessoas para legalizar os imóveis porque são 10 mil pessoas são 10 mil pt u 10 mil impostos novos ali tinha luz tinha tudo então é uma invasão sim que alguém invadiu a coisa de 10 20 anos atrás 20 anos atrás e aquilo virou um bairro bonitinho cada um seu terreno terreno demarcado cada um com a sua frente nada daquele terreno estreitinho viela não são terrenos mesmo e ruas estão nesse caso para mim compensou por isso que eu também não sou contra você que compra porque ainda depois eu vendi por 45 mil depois de dois anos eu vendi por 45 mil porque eu não queria morar no bairro queria morar em outro então é isso tá tome esses cuidados agora se você for participar de um terreno que você não sabe a origem de nada tem que ter tenta saber de quem foi o dono quantos anos esse cara é dono porque se for ele foi o dono há muitos anos e já mora ali já tem casa ali para familiares ali pessoas próximas cara tem quase nenhum risco tem quase nenhum você faz sua casinha lá vai morar por um tempo se tiver um problema se resolve na justiça tem isso mas se tiver esse problema que eu falei pra você de de ter um dono você está invadindo e sem saber aí você nem entra porque é furada você vai perder você vai perder dinheiro vai perder tempo vai perder sono vai perder investimento de energia e tudo mais não vale a pena correr este risco tá bom você que tá vendo esse vídeo aqui nós estamos falando aqui de terreno sem registro sabe gente toma cuidado com isso pra você não perder mas o outro lado também tem sim pessoas honesta que vem de terreno assim que às vezes ele comprou um pedaço como eu comprei tem uma pessoa que mora lá agora nesse ano já há um bom tempo então nunca tivemos problemas e muitas pessoas não vão ter problema mas corre o risco sim de você comprar infelizmente ser passado para trás literalmente então tome muito cuidado com isso beleza se você quer ter sua casa própria se você não tem onde morar você tá sem como conseguir sua casa lembre-se do fórmula chave link na descrição é melhor você comprar sua casa sem ter um real no bolso através de ensinamento que a gente ensina você a comprar sua casa e você não vai ter dor de cabeça beleza se inscreva no canal um abraço para você até o próximo vídeo